Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós temos aqui um vídeo maravilhoso, acho que o mais esperado desse canal e eu tenho muita satisfação em trazer esse tutorial aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer uma gargantilha e eu não esqueci o utensílio de cozinha aqui na mesa não, esse material aqui a gente vai usar para fazer o nosso trabalho e vai ficar maravilhoso. Então vamos lá, para esse trabalho vocês vão precisar de um pedaço de fita de cetim, estou usando aqui a fita número 7, 7 centímetros, número 7 com 3,5 centímetros, aproximadamente 90 centímetros de fita, legal? Não se assuste, esse trabalho ele vai gastar um pouquinho de material, mas vai ficar maravilhoso, tá? Vocês vão precisar de passafita, da sua preferência, eu vou usar o neutro, o branco, para poder sobrepor aqui o amarelo para combinar com a fita, mas vocês podem usar o estampadinho, aqui no nosso canal já mostrei aqui para vocês alguns modelos de passafita que eu tenho estampado, que fica muito bonito. Vai precisar de fita de cetim número 1, para passar no passafita, um garfo, isso mesmo, um garfo e um alfinete da sua preferência. Eu vou ver se eu me encontro os alfinetes que eu tinha mais bonitinho, mas se eu não encontrar vai esse aqui mesmo. Vamos lá, pessoal. Vocês vão fazer o que? A câmera não vai pegar direitinho o comprimento da fita, mas vocês vão fazer o seguinte. Vai marcar aqui, ó, o meio, tá? Não precisa apertar, só precisa dar uma marcadinha. Para você descobrir onde fica o meio da fita. Aí, você vem aqui e pega o meio da fita e faz uma marcação. Deixa eu marcar um pouquinho mais forte aqui para eu poder ver. Aqui, ó. Aqui é o meio, legal. Só para eu me orientar aqui, ó. Um, um, pronto. Tá marcado. Nós vamos começar o trabalho a partir daqui, daqui para cá e daqui para cá, tá? E aí, vai entrar o nosso novo personagem, o garfo, para nós fazermos a base dessa gargantilha, tá? O que que você vai fazer aqui, ó? Num dos lados da fita, você vai colocar o garfo aqui, ó. E vai deslizar assim. É que a minha plataforma aqui não tá muito favorável, mas ele vai fazer esse trabalho aqui, ó. Vai fazer um rolinho. Assim. Os primeiros é meio complicado, mas depois a gente vai pegando o jeito, faz. Ó. Por que o garfo, gente? O garfo me dá a medida certinha. Aqui, ó. Tá vendo? O garfo me dá a medida aqui certinha. Como se fosse um molde. Aí, eu venho aqui com o meu alfinete e faço isso aqui, ó. Tá? Bem, esse aqui é um lado. Eu vou fazer isso aqui tudo. Mas, como eu quero marcar o meio, eu vou pegar e vou virar assim, ó. E vou fazer do outro lado, ó. Assim, ó. Pra quem não sabe, isso aqui foi um desafio de uma inscrita. E eu quero agradecer imensamente, porque desafio é sempre bom pra gente aprender um pouco mais. Olha aqui. Tira esse alfinete aqui do meio e aqui tá o meio da sua gargantilha, tá? A base é essa. Os demais, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Se aqui tá virado pra lá, vocês vão seguir o garfo fazendo esse movimento, ó. Sempre segura com a mão. Eu acredito que tá dando pra ver, né? Que a câmera vem de cima. Às vezes fica... Um pouco diferente, tá? É isso aqui. Gente, não tem segredo, tá? Parece que quebra a cabeça um pouco, mas... Sempre há uma solução, tá? E é isso que você vai fazer aqui até terminar. Quando vocês verem o resultado, isso aqui é lindo demais, tá? Lembrando, essa gargantilha tamanho G, se vocês quiserem pra pequeno porte, vocês diminuam a medida da fita, tá? E lá vamos nós. Na dúvida, volte o vídeo, assista novamente. Então, o que que eu vou fazer? Aqui é a minha base, certo? O meio, o centro da gargantilha. Pra cá eu vou girar o garfo pra frente. Viro a gargantilha aqui, a fita. E vou fazendo o mesmo processo, tá? Sempre no mesmo sentido, pra você não desencontrar o quase franzido. Então, eu vou fazer o mesmo processo. E cá está a base da gargantilha. Estou muito feliz com o resultado. Não foi fácil chegar isso aqui, mas nós conseguimos. Então, vamos lá. Essa é a base da gargantilha. O que que você vai fazer agora, tá? Olha que legal. Fica muito bem trabalhado. Isso aqui é um acessório de luxo, tá? Então, é uma peça um pouquinho mais cara, mas vale a pena você ter no seu ateliê como diferencial pra poder conseguir aí levantar um pouco mais de recurso, tá bom? Então, o que que você vai precisar agora? Você vai pegar a sua máquina de costura. Ou caso você não tenha, você pode costurar na mão mesmo. Vai passar a linha aqui. Eu vou mostrar pra vocês todo o processo, tá? E depois a gente vem pra segunda parte. E depois a gente vai pegar a linha aqui. E depois a gente vai pegar a linha aqui. Então, aqui está depois de passar na máquina. Eu costurei centralizado, tá? Não repare que fica, às vezes fica um pouquinho marcado do alfinete, mas isso sai depois. E nós vamos fazer um excelente acabamento, tá? Lembrando, o franzido tem que estar de acordo aqui dos dois lados, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que estar igualzinho pra não ter problema. O que que eu vou fazer com o passa-fita? Eu não passei a medida no começo justamente porque eu não sabia o tamanho que ia ficar pra gente não cortar diferente, tá? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou pegar o passa-fita, vão ver aqui até onde vai. E corta e pronto. O que que vocês vão fazer? Eu tenho aqui 70 centímetros de fita de cetim número 1. E eu já vou passar aqui a minha fita. E eu já vou passar aqui. Prontinho, terminou. O que que vocês vão fazer? Acerta aqui, ó. Porque depois não dá pra arrumar mais. Ó. Puxa toda a fita pra ficar igualzinho aqui, ó. Tá? Acertou. A própria fita aqui, ó. Vai servir pra amarrar no pescoço do pet. E aqui nós vamos ir na máquina de costura novamente. E vamos costurar esse passa-fita aqui em cima. Por isso que eu falei pra vocês, não se preocupe se ficar marcadinho. Porque o passa-fita ele vai esconder. Quem não tem passa-fita e fala, ah, e agora eu não vou poder fazer o trabalho? Pode sim. Usa a fita de cetim número 5. Se você tiver estampado, vai ficar bem legal. Mas se não tiver, pode ser lisa de uma cor diferente da de baixo. Vai deixar o trabalho bem elegante. Tá bom? E aí nós vamos na máquina de costura aplicar aqui. Não tenho máquina de costura. E agora, o que que eu faço? Passa cola, minha amiga. Pra todos os problemas, existe uma solução, não é verdade? Passa cola e o problema está resolvido. Eu vou passar na máquina, mas dá pra fazer assim. Tá bom? Vamos lá? Let's go! Tchau, tchau, tchau. E cá está a linda gargantilha. Olha que linda. Tanto atrás, ficou com excelente acabamento. Se você quiser colocar mais alguma coisa aqui, mas eu não vejo necessidade, tá? O acabamento está perfeito. E aqui na frente, tá? Eu estou usando uma linha bem clarinha, ó. É que não vai dar pra ver, mas é amarelinha, tá? O próprio passa-fita vai te favorecer amarrar aqui, ó. No pescoço do pet. Acabou! Se você quiser acabar por aqui, tudo bem. Mas, é claro, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha pronta. Tá aqui, ó. Eu peguei um laço duplo de... São dois pedaços de 18 centímetros. Mas, você pode usar o laço da sua preferência. Ele vai medir mais ou menos 8 centímetros. Aqui no canal já tem ensinando a fazer esse laço. Você pode colocar uns pompons penduradinhos aqui. Uma cordinha aqui de pérolas. Use a sua criatividade e faça esse acessório de muito sucesso. Pra quem já tá mais tempo no ramo pet, sabe que esse acessório aqui, ele vende muito. Porque ele é bem trabalhado. E quem resiste, né? E, claro, você vai trazer um diferencial aí no seu portfólio. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa gargantilha tamanho G. Dá pra usar em pets menores? Dá. O que vai acontecer é que a gargantilha vai tomar mais o pescoço do pet. Vai ficar mais fechadinho. Tá? E está aqui, cumprindo aí o desafio. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Pra ajudar mais pessoas receberem conteúdo de qualidade. Feito com amor e carinho aí pra todos vocês. Um grande abraço. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.